Olá pessoas! Então você é fã de Dr. Who? Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como fazer um face de Dr. Who. Na verdade, foi só um episódio especial, mas a gente passa um pânico a tudo, sério. Não é um geek craft assim para iniciantes, porque vai mexer com cartonagem e o jeito como o molde é feito é, como eu posso dizer, é desafiador. É a maneira que eu consegui achar, porque eu tive muitos problemas para fazer o molde. O molde vai estar aqui embaixo na descrição, também com um postzinho no meu blog falando sobre como é que é e como lá. Então fica tranquila, vai estar tudo lá explicando. Mas se você gosta realmente de desafios e gosta de provar pra si mesmo que você é capaz de coisas que você nunca tinha imaginado, este é o projeto pra você começar. Bom, o primeiro passo, você precisa passar as suas referências para o papel cartão. No caso eu estou usando o papel cartão, que é um papel um pouquinho mais grosso. Se você quiser usar outro papelão, só que tem que ser um papelão bem fininho, tem que ser uma coisa que molda, tem que ser uma coisa que seja maleável. Você vai passar tudo para o papel cartão duas vezes, porque é o forro e a parte de cima. Passando isso para o papel cartão, você vai colar os tecidos e esperar secar. Sempre espera secar. Não vai colando uma coisa em cima da outra, senão vai virar uma merda. Aí você vai fechar o fogo primeiro. Você vai usar fita crepe pra te auxiliar nisso. Por que eu decidi fazer com o fogo? Pra ele ficar mais forte. Aí você colou tudo até o topo do fogo e espera secar. Você pode usar fita crepe pra te auxiliar e a fita crepe não necessariamente precisa sair. Então você manera, não faz que nem eu não. Aí você esperou secar, você vai fazer a mesma coisa com a parte de vermelha, que é a parte de fora. Você vai colar em cima da parte do forro. Cartolina, papel cartão pra papel cartão. E os tecidos vão ficar por fora. Aí você vai fazer aquela... Uma vassourinha. Eu não sei o nome disso. É tipo essa vassourinha que fica penduradinha nos fez. Você vai criar isso. Como eu não tinha nenhum barbante mais grosso, eu acabei optando, porque eu tinha aqui em casa que era um pouco mais fino. Eu usei um pedaço de papel cartão pra me auxiliar. Então eu enrolei bastante, bastante, bastante barbante no papel cartão. Aí antes de finalizar e fechar, eu fiz uma trança. Caso você não saiba fazer uma trança, pode só pegar vários fios de barbante mesmo e dar um não na ponta e dar um não no final. Eu optei por fazer uma trança porque eu já sei fazer uma trança. Se você não souber, não tem problema. Você vai amarrar a trança na futura vassourinha e depois você vai... Vai fechar tudo deixando um meio dedo, assim, de distância. Só pra fazer aquele acabamento mesmo. E dá um nó bem seguro e tá pronto. Aí você vai pegar essa trancinha, vai fazer um furinho no topo do fez, nesse topo vermelho, e vai passar por dentro e colar. Colar, no caso, eu usei uma fita crepe mesmo, sem problema nenhum. Tem um nó, né, óbvio, pra não sair. E colei com a fita crepe. Daí, eu colei o topo no resto do fez, fechei com fita e esperei secar. E aí o seu fez está pronto! Pronto pra ação! Você já pode vestir ele junto com o seu cosplay de Dr. Who. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei aí embaixo. E se você tem algum projeto, craft geek, ou de artesanato geek que você tem vontade de fazer, mas não sabe nem por onde começar, deixa aí embaixo nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de replicá-los pra você. Muito obrigada por ter assistido até agora! Se inscreva no canal! Um beijo e tchau!